Música Primeiramente a Deus, aos gestores e a todos os componentes da banda Por estarem firmes e fortes nesta batalha Para vocês e para vocês, com vocês, vai ser de julgamento Obrigado 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 Luta, 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 vim, 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 vim. Todos nós é que o que vamos bater. Luta, 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 vim, 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 vim. Se inscreva. 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 O que é isso? O que é isso?